Oi, João, eu sou o Edu Scarfon, Paranormal, e estou indo buscar a minha passageira de hoje para mais um vidente no volante. Ela se chama Dreyce Lin, não sabe que vai entrar no carro com o Paranormal. Eu vou tentar utilizar dos dons e das habilidades, ou para falar um pouquinho sobre a vida dela, ou para trazer uma mensagem, de repente, de algum ente querido, já falecido, é uma forma de trazer um conforto espiritual para ela, né? Vamos ver o que vai acontecer? Olá. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Então, tá bom. Dreyce Lin? Isso, isso mesmo. Eduardo, dá prazer. Prazer. Ainda bem que tá geladinho aqui, que tá tão calor. Tá mais fresquinho, né? Tá. Você vai para a Água Branca? Isso, isso mesmo. Perfeito. Vou começar aqui a sua corrida. Se você quiser que aumente o ar, só você falar. Pra mim, tá ótimo. Tá calor hoje, né? Nossa, tá. Esquentou demais. Tempo em São Paulo, tá bem bagunçado. Nome diferente, o seu, Dreyce Lin? Dreyce Lin, você vê, é o único, viu? Não vai ouvir mais em nenhum lugar no mundo. Exatamente. O tio meu que deu uma ideia para o meu pai, de colocar esse nome, meu pai gostou. Mas, na verdade, ele fala que foi de um livro que ele pegou grego, mas eu acho que o meu foi inventado. Porque eu não acho em nenhum lugar, né? Geralmente, quando vem de algum significado de alguma coisa, a gente encontra, né? No Google, principalmente, mas... Exatamente. Dreyce Lin, você acredita em sensibilidade espiritual, em paranormalidade, essas coisas? Acredito. Eu te perguntei isso porque eu tenho um pouco desse lado, né? Aflorado. E desde que você entrou, eu senti algumas coisas diferentes, né? Com relação a você. E não sei se eu posso compartilhar, se você se incomoda. Claro, eu fiquei super curiosa. Por exemplo, eu sinto muito, assim, a energia de uma criança, né? Assim, próximo de você, menino, pequeno, pequenininho. Sinto também a energia de um homem... Tem duas energias que são bem vinculadas à sua, né? Tem a dessa criança e tem um homem também. Um homem, acho que é alto, forte. Não sei se ginasta, ou se malha, ou se treina, ou o que que é, mas assim, me veem um jeito atlético, assim. Não sei se essas pessoas, se essas descrições, assim, se fazem você se lembrar de alguém. Bastante. Quem que é a criança, um menino próximo? Acho que tem menos de sete anos. Sim, meu filho, cinco anos. Ah, você tem um filho. É bem, bem vinculada à sua energia. E esse homem mais alto, forte, parece que já tá um tempo na sua vida. E o aspecto jovial também. Não sei se treina com frequência, se malha, ou seja, não... Ah, é o seu marido. Você é casada. Sou. Ah, é o seu marido. Agora, você me falou também sobre a coisa que foi um pai que sugeriu o seu nome, né? E me veio muito forte a energia dele também, mas ele não está mais entre nós, né? Infelizmente, não. É engraçado que é um homem relativamente jovem, que me vem à mente. Assim, um perfil jovial. Não sei, ele era vaidoso? Bastante. Bastante. Gostava, assim, de se vestir bem, arrumar o cabelo diferente, às vezes, mudar corte, estilo. Bastante. Mas ele tinha um pouco de dificuldade na vida material também, com relação a trabalho ou algo do tipo, assim. Parece que as coisas ou não vingavam, ou mudavam de trabalho, ou criavam uma empolgação, depois não rolava, ficava entristecido com ter que recomeçar. Parece que tinha um pouco de dificuldade nesse âmbito. O que ele fazia? Ele tinha uma loja de... estava querendo formar uma rede de... não sei, tronto ou motivo, né? É, porque tem uma coisa de carro, de mexer com o carro. Sempre foi voltado a isso mesmo. Tem mais filhos, não era só você? Não, eu tenho mais três irmãos. É, homens também, né? Tá me falando de filhos homens, né? Nossa, moço. Nunca pensei isso na minha vida, que fosse acontecer. Logo, com falar sobre ele, que é realmente importante. É, porque parece que, assim, também não faz tanto tempo que ele faleceu. Então, a energia dele está bem forte, tanto no seu campo, né? Como a ligação dele com a terra ainda. Tem menos de três, quatro anos que ele faleceu, não tem? Não faz mais do que isso, né? Não. Então, você vai fazer dois anos. Ah, tá bem recente. Agora, vocês dois eram bem amigos. Uhum. Porque o que ele me fala é que teve momentos que você quem parecia mãe e ele que parecia o filho. Que houve algum tipo de inversão em alguns momentos. Exatamente. Cuidei bastante dele, muito. Agora, ele estava nessa luta, nessa luta, mas eu percebo que ele não faleceu de causas naturais. É, eu não vejo que ele faleceu de algum problema de saúde ou alguma coisa do tipo. O que aconteceu com ele? Infelizmente. Devido à depressão dele, que foi se agravando mais, ele não suportou e ele tirou a própria vida mesmo. Foi um momento que ele ficou sozinho, mas ele já tinha tentado outras vezes. Tinha, tinha. Só que ou alguma coisa acontecia, ou alguém parava, assim, ele atrapalhava. Exatamente. E ele não tinha conseguido. Daí, nessa vez, ele ficou sozinho e deu esse start. Foi um dia que os quatro filhos dele saíram para resolver situações, até para agradar a ele mesmo. E, na volta, tivemos essa triste notícia. Infelizmente, não deu tempo mais de... É, difícil, né? Muito... Bastante. ...doloroso. Porque era um homem bem de saúde. Sim, sim. Vigoroso, né? Aspecto jovem, que as pessoas gostavam muito dele, porque ele era falante, né? Comunicativo e gostava de conversar, mas quando ficava sozinho era um poço de tristeza. Mas você sabe que eu sinto que hoje ele está bem, assim, ele está conseguindo já entender a missão dele espiritual, o que ele precisa desenvolver, o que ele precisa aprender, ele está se reerguendo, ele está fortalecido. Me vem muito que ele pede desculpas por aquilo que ele fez e pelo causamento que ele sofreu, que ele causou para todos vocês, né? Ele sofreu e causou para vocês sofrimento também. E nunca foi a intenção dele deixar algum sofrimento para vocês. Ele até coloca que ele lutou muito. Ele fala para mim, moço, como eu lutei e tentei fazer as coisas de um modo diferente. Infelizmente, infelizmente, eu não consegui. Mas hoje eu estou aliviado de todo o meu sofrimento, de toda a minha dor, né? De tudo o que aconteceu. Hoje ele está aliviado e ele está bem. E olha por vocês os filhos e também pelas crianças. Você quer uma água? Eu tenho, eu trouxe até uma garrafinha, que eu nem sei se tem ainda. Se quiser, tem água aqui, viu? Pode pegar. Vou tomar um pouquinho mesmo, porque é realmente sem palavras. Mas me faz, por mais que me emocione, me faz muito bem falar dele. É uma pessoa que... Uma pessoa super do bem, incapaz de fazer qualquer mal para qualquer outro. E isso era uma coisa que deixava ele muito triste. As coisas que ele via nesse mundo faziam muito mal para ele. É, realmente. Oi, gente. Tudo bem? É, queria... Estou extremamente extasiada. Não consigo nem encontrar palavras. Eu estava indo ao encontro de uma amiga hoje. Não esperava que a viagem seria dessa forma. Pedi um carro no aplicativo, como estou acostumada. E me deparei com um vidente. Uma coisa que eu não esperava. Que me trouxe maravilhosas lembranças. Falando do meu pai. E eu não esperava que ele fosse dizer as coisas que ele disse. Realmente foram coisas que... Eu não conheço ele, ele não me conhece. Eu não esperava e realmente foram coisas bem coerentes. Eu fiquei muito feliz e emocionada. Porque falar do meu pai para mim não é fácil. É uma pessoa que marcou muito a minha vida. Muito próxima a mim. E foi muito gratificante. Acabou me consolando bastante. Me deixou muito feliz em ouvir que ele está bem. Eu sempre acreditei nisso. Pela bondade dele. E... Eu fiquei realmente bem emocionada. Estou muito feliz com isso. Eu realmente quero agradecer a Deus primeiramente. Por toda essa oportunidade. E ao pessoal da RedeTV. Ao João Kleber. Ao Edu Scarfon. Que é o vidente que eu conheci. Tive o prazer de conhecer. Realmente vai ser algo que vai ficar gravado no meu coração para sempre. Vou levar comigo essa lembrança eternamente desse dia. E levar também aos meus irmãos. A minha mãe, ao meu filho. Essa mensagem linda que eu recebi. A minha mãe, ao meu filho.